Uma nova droga está causando pânico nos Estados Unidos e vem se popularizando também no Brasil. É a Code 9, uma mistura de LSD e cocaína. Essa droga, conhecida como sais de banho, tem um efeito devastador. Ataque de pânico, hemorragias, morte e ataque de canibalismo. Mas o que é canibalismo? É a característica daquele que pratica o ato de comer um ser vivo da mesma espécie. O termo canibalismo surgiu em comunidades indígenas que realizavam rituais onde a carne humana era consumida. Nesse vídeo, um homem sob o efeito da Code 9, com uma força sobrenatural, arranca a mortidas pedaços de um rapaz dentro de um metrô na China. O ataque é extremamente violento. Nos Estados Unidos, um morador de rua também foi atacado por um homem que estava sob o efeito da Code 9. No ataque canibal, o homem comeu as orelhas, o nariz e um globo ocular da vítima, que teve 75% do rosto deformado. Quem usa esse tipo de droga em poucos minutos é invadido por um quadro de agressividade incontrolável, acompanhado de psicose grave que gera alucinações, como no caso do ataque americano. Uma droga com um efeito perigoso. A Code 9, ou sais minerais, vem para destruir a vida de quem a consome. A Code 9, ou sais minerais, vem para destruir a vida de quem a consome.